Antes de começar o vídeo, já deixa um like e se inscreva no canal para não perder nenhuma dica. O gengibre é um ingrediente comum para chás e como tempero de receitas, principalmente, conhecido por possuir efeito anti-inflamatório e ação antioxidante. Além disso, o gengibre é muito conhecido no mundo do emagrecimento, por acelerar o metabolismo e ajudar a emagrecer. Mas será que o gengibre faz mal para quem tem pressão alta? Quem tem pressão alta pode comer gengibre? No vídeo de hoje vamos falar sobre isso. Mas antes de começar, já deixa um like no vídeo. O gengibre já foi apontado como capaz de auxiliar a diminuição dos níveis do colesterol ruim ou LDL. O LDL pode contribuir com a formação de placas pegajosas ao longo das paredes das artérias, o que cria um bloqueio que pode contribuir com a pressão alta por meio da restrição interior dos vasos sanguíneos e das artérias. As placas também podem diminuir a elasticidade das artérias, colaborando com o desenvolvimento de uma pressão arterial elevada. Estudos nos Estados Unidos, indicou que estudos preliminares sugeriram que o gengibre pode reduzir o colesterol e prevenir a coagulação sanguínea, o que pode prevenir elevação da pressão arterial. Entretanto, uma bioquímica do Portal dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, afirma que doses elevadas de gengibre podem piorar problemas do coração, o que pode incluir a hipertensão. Além disso, a bioquímica alertou que o chá preparado à base de gengibre é contraindicado para as pessoas que sofrem com problemas cardiovasculares. Ela também ressaltou que a hipertensão é uma condição cardiovascular e que o mais seguro para quem tem pressão alta é evitar o gengibre. Principalmente por pessoas que já tratam da hipertensão. Ou seja, apesar de ajudar a diminuir o colesterol, o gengibre pode sim prejudicar o tratamento da pressão alta. Compartilhe essa informação. Até mais.